Olá doutores e doutoras, tudo bem com vocês? Aqui sou o advogado Robert Bezerra com mais um vídeo da nossa série de 100 vídeos em 100 dias com aquele único objetivo, alavancar a sua prática advocatícia. E esse vídeo aqui ele vai ser sem edição, ele vai ser puro, eu vou pegar e estou gravando aqui e já vou subir direto lá para o site, não vou mandar pujada para ele poder editar, legal? E eu estou aqui nesse momento no aeroporto Eurico Salles de Aguiar, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, ontem eu ministrei uma grande palestra na cidade da Serra, gente, advogados, advogadas, muito queridos, todos vocês estão aqui no meu coração, realmente eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido e espero voltar muito em breve. Mas, pois bem, hoje eu estou trazendo para vocês aqui, é uma quinta-feira, hoje é dia 15, hoje é dia 15 de agosto e eu trago aqui para vocês uma reflexão. Gente, está uma moda tão grande de acordar 5 horas da manhã. 5 horas da manhã para acordar é um bom horário? De verdade, depende. Depende do quê? Você tem um propósito para acordar 5 horas da manhã? Sabe o que me dá raiva, o que me dá nos nervos? A galera que acorda 5 horas da manhã, porque ou o Tiago Lomigro ou o Paulo Vieira está acordando, gente, e são excelentes profissionais, são profissionais que eu admiro, da área de coach, da área também econômica, da área de finanças, mas tem gente que pega e fala, ah, porque o Tiago está pegando e iniciando o dia cedo, porque o Paulo Vieira está iniciando o dia cedo. Aí você começa o seu dia cedo com eles e logo em seguida você está o quê? Caindo de sono. Aí você não produz durante o dia, porque você não é uma pessoa matutina, você é uma pessoa às vezes noturna, você é uma pessoa vespertina e você acaba com o planejamento do dia e aí a única coisa que você fez que presta no teu dia foi acordar 5 horas da manhã e assistir uma live. Por quê? Depois o seu dia foi um cocô, seu dia foi uma merda. Por quê? Porque você acordou muito cedo, você não está acostumado com isso. Ah, mas tem que forçar. Olha só, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe aquela questão, ah, tem que acordar 5 horas da manhã para o dia ser melhor. Se quiser acordar 5 horas da manhã, acorda, problema seu. Quer acordar 8 horas da manhã, acorda, problema seu. Quer acordar 10 horas, meio dia, acorda, problema seu. Eu quero saber o seguinte, no tempo que você está acordado, você é produtivo? No tempo, no período que você está acordado no seu dia, você está sendo produtivo? Eu prefiro uma pessoa que acorda 10 horas da manhã e de 10 até meia-noite ou até 2 horas da manhã, o tempo que ela está ali acordada. Ela está sendo uma pessoa produtiva do que aquela pessoa que gosta de cantar para todo mundo, ah, eu vou acordar, eu acordo 5 horas da manhã. Ah, é legal, acorda 5 horas da manhã, mas o que você fez? Você seguiu o seu planejamento? Você fez tudo aquilo que você se propôs a fazer no teu dia? A pessoa se torna o quê? Um verdadeiro hipócrita. Então para com essa modinha de acordar 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, não sei o quê, porque tal horário e tal. Cada um tem o seu tempo. A questão é, independente do horário que você acorde, faça um planejamento. Saiba tudo o que você tem que fazer, cumpra as suas metas e tenha um tempo produtivo, tenha um tempo de qualidade. Se for acordar 5 horas da manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, meio dia, problema seu. Agora, eu quero que você seja o máximo produtivo nessas horas que você estiver acordado. Fechado? Deixa eu correr lá porque a fila do embarque já está finalizando, a aeronave já está aqui no pátio, não sei se está estourando a imagem aqui por causa da luz. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E lembre-se, nós estamos na série de 365 vídeos em 365 vídeos em 365 dias. E amanhã, quando você voltar aqui, vai ter mais um grande vídeo te esperando, porque o meu compromisso é com a sua advocacia. Vamos seguir juntos! Tchau, tchau!